Na manhã de hoje aconteceu uma solenidade da Polícia Militar em comemoração aos 18 anos do 29º Batalhão da PM de Poços e Região. Policiais da reserva e integrantes da sociedade civil foram homenageados. Os militares que se destacam pelo trabalho na corporação também foram lembrados. Durante o evento, a corporação recebeu três viaturas que vieram do governo estadual. O comandante da unidade, o Coronel Giovanni Ribeiro, destacou as melhorias conquistadas pelo batalhão. A gente tem que trabalhar diuturnamente para vencer esses desafios aí. E hoje foi um momento para prestar conta, para homenagear as pessoas que têm colaborado e incentivar que outras colaborem também. Acho que o caminho é esse. Para a nossa Polícia Militar é um momento ímpar em que nós possamos nos interagir ainda mais com a comunidade, reconhecer aqueles parceiros que estão conosco no dia a dia e, sobretudo, reconhecer também o trabalho daqueles militares que já prestaram seus serviços nativos e hoje estão na reserva e aqueles que estão labutando diariamente aqui na cidade de Posto de Caldas e região. A existência de um batalhão traz essa doutrina de proteção mais próxima da execução, acrescenta na formação e treinamento profissionais e exatamente aproxima a instituição estadual do ente municipal, do munícipe, do cidadão, que é o final destinatário de toda a prestação de serviços e com ele uma interação de qualidade que possibilite intervenções mais focadas em causas do que em efeitos.